atividades após a licença maternidade e as férias dela, a gente traz essa pauta sobre o agosto dourado porque é um mês aí, né, voltado para o estímulo ao aleitamento materno não é mãe, mas, né, já que noivou, em breve vai casar, em breve deve ser pai também Patriota Júnior está chegando ao vivo, né, pra bater um papo com a gente vamos falar sobre os benefícios do aleitamento materno, Patriota Júnior você mamou muito quando era um bebezinho? Pouco, viu Renata? Pouco, mas esse curto tempo, né, me deu saúde aí durante esses... Oi, oi Você tinha que mamar muito, porque você é de bezerros, e os bezerros mamam, não é verdade? É verdade, sou de bezerros, e os bezerros mamam, tá certo E ainda bem que você não mamou muito e tá com essa saúde toda, imagina se tivesse mamado É, é, tá vendo aí, tá vendo aí, já pensou, mas hoje, Renata, bom dia pra você e a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade Tá começando o Agosto Dourado, né, que justamente traz essa importância do aleitamento materno conscientização, né, sobre os benefícios de hoje até o dia 7 de agosto, é a semana toda, né A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Kelly Pessoa, né, que é enfermeira, doutora em saúde pública e coordenadora do curso de enfermagem lá do Ninasal Caruaru, Kelly, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade Então, qual a importância do Agosto Dourado? É, o Agosto Dourado, na verdade, assim, pra quem é o Agosto Dourado? O Agosto Dourado não é pra mulher que amamenta O Agosto Dourado é pra sociedade, pra lembrar a sociedade da importância da amamentação e da importância de ser parceiro nesse momento da amamentação O Agosto Dourado é a semana mundial da amamentação que visa chamar a atenção sobre esse tema principalmente pras pessoas que adoram dar o pitaco, a vizinha que vai na casa e diz assim Esse menino só tá mamando, esse menino tá chorando demais, deve ser fome Pra sogra que diz, criei meu filho dando mingau de dedo Olha, lá em casa todo mundo tomava leite e se criou O Agosto Dourado é pra sogra que diz, esse menino tá tão magrinho, esse menino vai se criar não O Agosto Dourado é pro pai, que às vezes cobra a atenção da mãe quando a amamentação demanda muita atenção da mãe pra o bebê O Agosto Dourado é pra chamar a atenção que os benefícios maiores e a grande herança que a mãe pode dar de imediato pra seu filho é todos os benefícios que ela vai passar por esse aleitamento materno Então, o Agosto Dourado é uma semana mundial de chamar a atenção pra importância do aleitamento materno exclusivo não só pra quem amamenta, mas pra toda a sociedade Agora, por que o leite materno é tão recomendado? O leite traz inúmeros benefícios, além da praticidade da garantia da passagem da imunidade da mãe que tem uma imunidade mais madura pra o feto a questão de ele estar livre de patógenos de garantir a alimentação adequada, com os nutrientes adequados até água, você não precisa da água enquanto tá em uma alimentação exclusiva porque tudo isso é composto do leite e uma nova descoberta que a gente tem é que o aleitamento materno exclusivo faz com que as doenças metabólicas que são geneticamente passadas, como diabetes, as doenças imunológicas elas sejam retardadas ou mesmo não apareçam pelo fortalecimento genético de proteção O Kelly, quando é que o leite materno deve ser introduzido? Assim que a criança nasce e até qual idade ele é recomendado? Bem, o leite materno, a mulher deve começar a amamentar dentro da própria sala de parto A criança já deve ir para o peito talvez ainda antes mesmo do desligamento do cordão umbilical já se coloca a criança junto da mãe já pode que ela já procura o peito é um reflexo inato essa criança ela procura o peito então, quanto mais precocemente a criança procura o peito é colocada no peito mais rapidamente tem a descida do leite porque assim que a mulher tem o bebê, o leite não está lá ele vai descer por estímulos hormonais a ocitocina, no caso que vai fazer essa descida do leite e ajudar na contração uterina para evitar até o sangramento materno e aí, imediatamente, deve ser colocada a criança no peito o aleitamento materno exclusivo é recomendado até os seis meses e é recomendado que continue amamentando não exclusivamente, até dois anos a partir de dois anos ele não é mais nutricionalmente eficaz para a criança mas ela pode continuar amamentando até dois anos mas só amamentando até seis meses depois começa com a introdução alimentar Existe essa história de leite materno fraco aguado, o leite ele vai precisar de algum reforço nutricional também? Não, todo leite é perfeito e adequado às necessidades nutricionais do bebê certo, existem raras condições que contraindicam a amamentação mas são doenças infectocontagiosas raríssimas que isso é dito lá no momento do nascimento nenhum leite é fraco nenhum leite causa nada no bebê e até crianças que tem alguma intolerância alimentar o leite materno é indicado mesmo que a mãe tenha que fazer uma restrição nutricional para isso então em nenhum caso além de determinada doença infectocontagiosa como o HIV por exemplo em nenhum caso o leite vai ser contraindicado o aleitamento materno vai ser contraindicado O aleitamento traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento da criança e também para a mãe que está amamentando para a criança todos esses que a gente já falou inclusive existem vacinas que são feitas na mãe para que ela passe imunidade através do leite materno da imunoglobulina E que vai passar toda essa imunidade para as crianças e para a mãe é recuperação do peso anterior melhora dos níveis pressóricos no caso de mãe que aumentou a pressão melhora dos níveis de glicemia no caso da mãe que teve diabetes melhor contração uterina com maior recuperação no pós-parto então a ocitocina liberada para isso faz a contração uterina e essa contração uterina ajuda que a mãe tenha menos sangramento que ela passe menos tempo de loco além de que o aleitamento materno ajuda na contracepção então a mulher que está em aleitamento materno exclusivo ela tem uma proteção maior para não ter outra gravidez naquele determinado momento Para aquelas mães que têm alguma dificuldade de amamentar o que é que você pode passar? você falou aí de muita gente dar pitaco quer se meter a parte mental tem que estar bem também tem essa associação é claro o leite é uma produção hormonal e nossos hormônios estão relacionados diretamente ao nosso sistema neurológico como está o nosso estado geral então uma mãe que está ansiosa uma mãe que está passando por inúmeros problemas é certamente o leite dela a produção de leite dela é diminuída então a leitar dar de mamar é uma escolha inicial da mãe e precisa de apoio para todo esse processo e assim tem mulheres e mulheres cada amamentação é diferente para cada mulher e para cada criança dessa mesma mulher então eu tive três filhos e a amamentação dos meus três filhos foi completamente diferente e não foram fáceis embora eu tivesse todo o conhecimento já na área e tivesse apoio apoio de pessoas que fazem consultoria de amamentação que podem ajudar tanto tem a paga como essa consultoria pode ser dada nos bancos de leite público que a gente tem aqui no município por exemplo do hospital Jesus Nazareno você pode ir para lá e fazer a sua consultoria de amamentação isso vai ajudar muito mas amamentar nem sempre é fácil mas é extremamente prazeroso e aí depois de um mês basicamente de amamentação você está tranquila e a praticidade da amamentação é algo sem igual você não precisa estar levando uma madeira a gente tem uma cultura de que no enxoval você já tem que comprar uma madeira porque a madeira já vem pronta já está com você e também independe do tamanho das mamas tem mulher de mamas pequenas que amamentam muito como tem mulher de mama grande que a produção do leite está diminuída não necessariamente tem a ver com o tamanho da mama a questão do mamilo todos os tipos de mamilo são passíveis de amamentação desde que a criança faça a pega adequada e para isso existem profissionais nas unidades de saúde da família que podem ajudar os profissionais do banco de leite que também podem ajudar mas sabendo cada amamentação é uma experiência diferente e é uma experiência maravilhosa porque você quer dar o melhor para o seu filho e assim você já consegue dar do seu corpo o melhor para ele perfeito obrigado pelas informações Kelly Pessoa enfermeira, doutora em saúde pública e coordenadora do curso de enfermagem do Nina Salcaruaro conversando com a gente sobre o agosto dourado esse mês que reforça a importância do aleitamento materno Renata obrigada patriota pelas informações